Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui a nossa série de Resident Evil no canal. A gente parou logo depois de enfrentar o Verdugo. Eu pensei que a gente já ia pra parte do Salazar no último capítulo, até comentei no finalzinho. Mas eu acabei me esquecendo dessa parte subterrânea aqui, que vai ter aquela partezinha do trem. Vão ter os dois Elas Gigantes também. Então vamos seguir aqui. Outra nota. Opa, passei meio rápido. Pra quem quiser ler. Aqui. Vamos no Mercador, ver se a gente tem... Eu não lembro se a gente tem alguma coisa pra vender. Ah, isso aqui ó. Infelizmente eu entreguei a coroa no capítulo passado. Não vou conseguir montar a joia completa. Então acho que eu já vou vender. Não tem porque ficar segurando. Vamos lá. Eu tenho algumas coisas raras. Essas armas aqui mais fortes. Porque ela... Se eu não me engano, essa aqui é a arma mais forte do jogo. Ela fica 50.0. Mas eu não vou ter dinheiro pra tunar ela toda. Então eu vou começar com a Killer Set mais pra frente, quando a gente chegar na ilha. Porque ela já começa consideravelmente mais forte que essa daqui. Aí eu não preciso gastar tanto dinheiro até o fim do jogo. Bom, eu não vou tunar mais nada aqui. Vambora, foi só vender mesmo as joias. Que eu não vou salvar também. Save logo ali atrás. Opa. E aí? Aqui voltam as pragas, né? Pô, podiam ter liberado mais um up da... Mais um up da Red Nine. Cara, impossível ver essa joia aqui. Agora vamos ter outro Doutor Salvador, né? Opa, opa, opa. Vou fazer o seguinte. Vou tentar me livrar... Desses que estão desse lado aqui. Ah! Não, vou ficar desperdiçando bala. Vai, bota a cabecinha. Isso aqui ficou meio estranho. Mas vocês entenderam. Vamos lá. Tentar se livrar do que der agora. Se bem que... Não tem muitos inimigos, né? Eu acho que eu vou tentar pular aqui. Vai, não pula, não pula. Vou ter que ir pela frente. Aí me complica a vida, hein? Cadê? Sai! Cadê o outro? Cadê o irmão gêmeo dele? Olha aí, ó. Terminou igual. Beleza. Aqueles dois ali, eles não me incomodam. Acho que eu tenho que virar aqui antes, né? Isso. Pegar as... Dynamites agora. Ah, ele trava. Tá, eu lembrava que tinha que apertar aqui antes de subir. Esses dois aqui eu não vou mexer ainda. Caramba, mas só tem o mesmo tipo de ganado nessa parte aqui? Ah, queimou ele. Eu não consigo dar o... Opa. Vai, vai. Explode. Quanto tempo que ele tá na mão com aquele negócio? Hum... Tá. Mas o que é que esse cara tá segurando a dinamite e ele não solta mais? Tá, agora vai estourar. Maravilha, ué. E a dinamite era infinita também, não... Não explodia? Acho que aqui tem mais uma joia, não. Não, tô louco. Erro meu. Ou é aqui? Não, las plagas. Aqui na frente? Ué, eu tava lembrando de uma joia aqui. Essa aqui eu devo ter comido bola mesmo, não. Não tinha. Vai. Isso que é isso? Nossa, e é só esse inimigo nesse mapa, poxa? Só tem o tiozão da barba branca aqui? Beleza, agora vai vir o... Opa. O cara da serra elétrica. Quem assistiu o início da... Ai, 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 ai. Quem assistiu o início da série sabe que eu não sou muito chegado no Resident Evil 5, né? Não acho um jogo ruim. Tá, é um... Bom jogo de ação. Mas... Dos Resident Evil que tem, eu acho ele o mais fraquinho. E... Parece que todos os inimigos do 4 que foram icônicos, ele aproveitou de um jeito meio bunda, sabe? Não é muito... Não aproveitou muito bem. O El Gigante. Nossa, é uma batalha horrível que a gente fica dentro do carro com aquela metralhadora. E o cara da serra elétrica do... Cadê ele? Ué. Ah, tá, nóis. E aí, amigão? E o cara da serra elétrica no 5... Hum... Ele é invencível, cara. Tem que... Se bobear, tem que dar 3 tiros de bazuca naquele inimigo pra ele morrer. Nem sei se tem a bazuca no 5 agora, tô na dúvida. Mas vocês entenderam. Tem que dar um dano absurdo. O primeiro cara da serra elétrica não morre por nada naquele jogo. Soltar aqui, ó. Pra eles darem uma paradinha. Tem que ter muito inimigo. Tá. Caramba, mas esse machado aqui... Fica aí, carecão. Volta não. E esse Doutor Salvador aqui, ele é mais forte que o resto, mas... Mas morre normal o cara da serra elétrica do 5... Hum... Precisa levar muita bala. Ficar derrubando aqueles transformadores na cabeça dele também. Parece que aquilo não tira dano nenhum. Parece que só dá uma... Uma estunada nele. Ele fica meio lento. Vamos lá, pegar dinamite. Agora mais pra frente vai ter uma... Uma parte que eu vou acabar gastando um pouco mais de bala do que eu gostaria. Se bem que eu tô com bastante... Não, não. Não preciso operar nada aqui. Opa. Eu devia ter usado essa chave na porta pra não ficar me atrapalhando aqui. Eu vou gastar um pouco mais de... E aquela entrada ali? Será que eu consigo ir? Acho que não, hein? Acho que é só pra inimigo ficar pulando ali. Mas... Opa. Aqui eu vou ficar gastando bastante bala nesses dois ilos gigantes. Eu tô na dúvida se eu já uso essas granadas. Se bem que eu só tenho duas, né? Também não tenho... Não tenho tantas assim guardadas. Opa. Mais uma. Dos boss que tem mais pra frente agora tem o Salazar. Mas no Salazar eu não vou usar granada nenhuma. O Sadler no final é bom ter algumas granadas caso dê tudo errado. Vou avançar aqui. Mas eu acho que até lá eu já consegui pegar mais. Isso aí é louco. Tá com... Isso aqui é um ilo gigante com equipamento de sadomasoquismo. Vamos. Deixa ele começar a balançar o negócio. Isso. Vamos lá. Falou. Aí galera, não recomendo ninguém chegar aqui perto, viu? Porque o bichão ele te dá aquela puxada pra dentro da lava. Deixa esse negócio fechar antes de ir pra cima. Ah, ficou esse aqui comigo? Eu pensei que eu tinha derrubado ele. Deixa eu mudar uma corridinha. Já fechou essa plataforma? Não. Não vou chegar muito perto. Deixa eu subir aqui. Vai tentar derrubar a plataforma de novo. Tá, já fechou. É galera, pra mim não ficar muito tempo aqui gastando muita bala. Eu vou mandar as granadas mesmo. Eu acho que... Que é uma boa. Tô com bastante tiro de metralhadora. Vamos aproveitar. Opa! Beleza. Vamos soltar outra granada. Eu vou tentar guardar uma. Agora vai estourar as plagas, eu acho. Não estourou? Ah, beleza. Beleza. Boa. Deu pra atirar bastante. Vou usar uma vida aqui. Eu não tinha reparado que eu tava... Ah, foi aquela machadada que eu tomei, né? No lugar anterior. Eita, que isso? Ainda bem que eu acho que ele bugou. Vou passar embaixo dele. Vai, vai. Eu queria guardar aquela granada. Ah, mas aí também eu vacilei, hein? Vamos girar aqui o negócio. Boa. Tá. Acho que agora eu devo finalizar com ele. Beleza. Deixa eu sair de perto. Aí, dá as pesetas e vamos embora daqui. Eu acho que não faltou nenhum... Faltou nenhum item. Ah, tá ali, ó. Mais um item. Era uma granadinha de flash. Isso. Beleza. Vamos seguir. Agora a gente vai ir pra... Pra aquele lugar que é tipo Ilha Bela. Acho que é agora, né? Exatamente. Essa parte aqui, ó, galera. Pra quem não foi pra Ilha Bela, é tipo esse cenário aqui. Até o barulho é parecido. Ó lá. Ó os habitantes de Ilha Bela ali, ó. Opa, mas tá aqui perto. O negócio é tentar pegar eles voando. Opa. Cadê? Porque daí eles morrem em um tiro só. Tem uma ervinha, né? Opa. Outra granadinha. Cadê os outros? Não dá pra ver mais nenhum? Opa, opa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Chegando, olha aqui. Chegando. Cadê? Tá. Mais um. Tem outro que eu não tô vendo. Opa, tá baixando? Maravilha. Eu acho que como não tem mais nenhuma lanterna... Ué? Tá onde? Só que é bait do jogo, hein? Como não tem mais nenhuma lanterna, eu acho que eu não preciso ficar me preocupando em pegar todos os... Ih, esse daqui eu vou gastar bala. Hum... Eu não vi esse aqui chegando. Vamos pegar a Striker. Tá. Mas qualquer dano já... Já resolve enquanto estão voando. Vai ser ruim. Eu não sei se toda hora que eu entro nesses... Nessas áreas aqui, que é pra ativar o puzzle ali em cima. Não sei, eu nem sei se isso aqui é puzzle, mas... Pra ativar esse botão... Se o respawn é meio que infinito. Não importa se eu matei todos lá dentro. Se eu entrar aqui e ativar, vão nascer outros. Eu não tenho certeza. Mas agora... Opa! Errando tudo! Que isso? Ah, nossa! Mas vacilei demais! Deixa eu soltar isso aqui. Tá. Tem gente em cima de mim. Deixa eu vazar daqui. Isso aqui não tá bom. Hum... Tem que tomar cuidado que essa... Esse dano pela garra deles tira muita vida. Pela garras é ótima. Essa patada que eles dão... Ai! Essa... Não quero ficar usando vida aqui. Vamos vazar. Hum... Eles pisaram no chão. Nossa senhora! Eita, nós! Para, para, para! Você é louco. Tá, eu tô vacilando demais aqui. Deixa eu mandar uma granada de fogo. Caramba! Mas que surra que eu tô levando! Sai! Deixa eu jogar outra granada da flecha. Isso! Nossa, mas... Que infestação do cacete! Ih, atrás de mim! Vai, vai, vai! Dá o teu golpe, dá o teu golpe, dá o teu golpe pra mim virar... Ah! Me fechei! Tá. Cadê? Ah, tem dois aqui. Continua, continua, continua. Tomara que não venha nenhum voando pelo meu lado esquerdo. O que é isso? Tá bom. Meu Deus, galera! Ih, aquele lá tá louco, ó. Ó! Ó os Dorga, ó os Dorga, o que que faz? Vamos derrubar aquele lá, será que a gente consegue? Boa! Vamos avançar. Vamos avançar. Tá vindo, todo capengando. Caramba, amor. Ah, não! Pega ele voando! Isso! Nossa, mas a Red Nine, eu não sei se é por causa desse... Desse suporte, esse apoio de braço dela, mas... A mira pra mim fica meio estranha com ela. Parece que eu tô mirando no lugar, mas na verdade... Opa! Mas na verdade tá um pouco mais pro lado. Caramba, mas tô com um dardo pra caramba. Vamos lá, tomara que não apareça mais, porque eu acho que eu matei todos lá fora. É, cada capítulo... Cada capítulo tem uma demonstração de engenharia nova nesse castelo. Vai, já tô mirando. Tô mirando. Daqui eu não saio, não. Vocês podem vir. Ah, não! Mas vem voando, vem voando. Pelo amor de Deus. Não, andando não. Andando não! Bom, vou ter que pegar a Striker, porque a Red Nine não vai dar conta. Vai. Descarregar ela. Tem um no meu pé. Que isso? Saiu do chão? Tá. Acho que acabou. Tô escutando um mosquito. Mas eu não sei da onde ele tá vindo. O que é isso? Será que bugou? Deixa eu usar outra vida. Porque é do jeito que eu tô levando pancada nesse... 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 Beleza. Ele deve estar travado aqui na parede. Vambora. Tentar pegar esse aqui, ó. Beleza. Ah, tá aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Tá. Beleza. Acho que acabou. Ou não? Só esse aqui? Morre, demônio. Beleza. Vamos lá. Cara, essas armadilhas desse castelo. Parece aquelas armadilhas de filme trash. Antigo. Bom. Ativar aqui. Agora eu não lembro direito. É a última? Tá, tá. A do meio não cai. Tá. Correr aqui. Para aqui. Beleza. Aqui vai estar a última... A pecinha que eu devia ter juntado... Com a joia do verdugo. Naquela coroa que eu acabei vendendo sem querer. É... Galera, eu vou seguir mais um pouco. Até o... Será que eu sigo até o Salazar? Não, não sigo até o Salazar. Porque agora eu vou ter o carrinho, não é? Isso, isso. Não. Eu vou terminar a parte do Hopi Hari ali mais pra frente, que vai ter o trem. E aí a gente termina o vídeo e volta na... Na boss fight do Salazar. Vamos até lá. Olha o recado com um beijinho aqui. Beleza. Bem-vindo. Bem-vindo. Tinha um pouco raro. O que você está vendendo? Vamos vender aqui as joias. Até que caiu bastante dessa joia azul, que é a mais cara. Geralmente é a que os mosquitos dropam menos, é... Elas. Striker. 8.0. Opa. Não tem o suficiente dinheiro, Stranger. Tô sem dinheiro. Vamos deixar. É galera, escutamos o nosso primeiro... Não enough cash, Stranger. Da série. Vamos embora daqui. Carregar. Olha o outro castelo aqui. Esse aqui não é o mesmo... Espera lá, tem alguma coisa? Não sei. Mas esse aqui não é o mesmo castelo que a gente estava antes, né? Ou é? E a gente só entrou por... Por outro lado. Galera, eu peço desculpas. Eu não sei se na transmissão aí também... Deu uma travada. Mas aqui o PC travou pra mim e voltou agora. Olha aqui, olha aqui. Pelo cantinho. E o bom... É que nessa parte os ganados... Ah não, não. Eu ia falar que os ganados são surdos. Mas ele viu bem. A Red Nine tá ficando punk, hein? Daqui a pouco tá... Tá muito apelona pro fim do jogo. Mas se vai ajudar... A não passar vergonha... A gente tá usando. Item, item. Esse cenário aqui eu acho as cores muito parecidas. Eu não... Eu nunca sei se tem algum armarinho perdido no meio ou não. Vamos mandar aquela clássica. Ou será que eu mando... Vou mandar a granadeira, porque eu não tô afim de ficar gastando munição. Vou mandar no pé, que é pra ele cair. Olha aí. Ó. Dez de dez, hein? Ou sobrou um? Sobrou um pra estragar a felicidade. Não. Foram todos... Opa. Foram todos nada. Cadê o outro? Cadê esse cara? O que é isso? Caramba, mas... Tava invisível? Veio de dentro da fogueira? Nossa, tá muito forte essa arma aqui. É... Aqui num poço tem uma joia. Eu não tenho certeza se aqui em cima... Onde eu subi pra dar o tiro, se tem alguma... Se tem algum item. Vamos ver. Não. Mas aqui no da frente eu acho que tem uma caixa, não tem? Acho que sim. Aqui não abre. Aqui é onde eu vou sair, né? Isso. Com a... Depois do parque de diversões aí... Subterrâneos que a gente vai... Subterrâneo que a gente vai achar. Será que aqui tem alguma joia? Desculpa voltar, galera. Desse lado, talvez? Não. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tô notando nessa... Nessa série aqui, ainda mais comentando com... Comentando, né? A primeira série que eu tô fazendo no canal, então eu tô me acostumando com esse negócio de comentado. Comentar enquanto eu tô jogando, que é uma coisa bem difícil pra falar a verdade. Mas... Agora, jogando a série e conversando com vocês, eu percebo que as partes que a gente tem jogando com a Ashley são bem menores do que as que a gente não joga com ela. Eu não lembrava que ela era capturada tão rápido. Ela é... Cadê ele? Hum... Tinha, né? Beleza. Eu não lembrava que ela era capturada tão rápido depois que a gente pega ela do... Tá, ligou... Ligou o tiozão da serra. Quando ela é pega naquela armadilha ridícula da parede... Que ela fica no contorno das travas de metal lá. Aí a gente joga aquela gameplay rapidinha com ela. Encontra ela de novo e... Pô, acho que menos de 30 minutos depois... Ah, ele fica travado lá, né? Não precisa se preocupar em encontrar ele no meio do caminho aqui. Menos de 30 minutos depois, a Ashley já é capturada pelo... Olha aí. Já é capturada pelo dronizão lá de novo? Pelo mosquito naquela área... Naquela área da lanterna? Aquela área da lanterna que eu tô falando é aquela joia, né? Que tem a... Que tem aquela colmeia gigante também. Caramba, mas... Que campo minado dos infernos isso aqui, velho? Tá. Eu não vou subir por aqui. Porque eu posso dar de cara com o amigão lá. Eu vou mandar uma... Uma mina. Ó aqui, ó. Quietinho, ó. Tá desligado. Nem se mexe. Toma na cabeça. Beleza. Cara, eu juro que eu escutei um detrás de ti aqui, mas... Cadê esse... Cadê esse... Quem que vai me fazer de picadinho? Tô vendo ninguém. Que isso? Será que tem gente aqui em cima? Ah, agora eu não abro essa porta. Olhei pra cá, o cara da serra vai... Volta pra lá. Caramba, esse jogo tá louco. Quem que vai me fazer picadinho? Eu não lembro. Será que tem algum ganado aqui dentro? Não. Ué. Será que tá lá em cima? Não. E esse ganado eu tenho certeza que não fala. Ele só dá os berros. Que... Eita porra! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mas de onde é que surgiu esse povo todo, galera? Caramba. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Isso aqui tá ficando muito muvucado já. Distanciamento social, galera. Distanciamento social. Vamos respeitar. Tinha que sobrar esse aqui, né? Mete a cara. Caramba, mas não morre, hein, tio? Se bem que aquele ali eu não dei muito dano ainda. Caramba, mas esse pessoal todo que tava gritando, velho? De onde é que eles vieram? Será que eles vêm dessa porta aqui? Não tava lembrando dessa cambada toda? Pegar aqui. Tchuu, tchuu, tchuu. Pra cima. Será que tem alguma joia aqui? Aqui tem a chave, né? Chave da mina. Vamos equipar. Cadê o... Cadê o forasteiro? Cadê eles? Que isso, galera? Esse jogo tá me trolando. Só tô escutando os berros e eu não vejo ninguém. Ué? Como é que eles foram parar lá em cima? Eles subiram a escada? Então... Galera, essa pistola aqui tá... Tá quebrada demais, hein? E ela carrega mais rápido do que eu me lembrava. Pensei que ela era mais lentona, mas... Mas tá bem rápida. Chave errada. Será que eu consigo descartar? Aquela chave? Vamos ver. Não dá pra descartar. Vamos ter que levar mesmo. Burrice. Eu devia ter... Ter usado ela na... Na porta dela. Passei do lado. Não tinha por que ficar segurando. Bom. Deixa eu usar uma vida, porque agora... Dá uma andadinha. Dá outra... Ah, não, 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 não. Imagina. Imagina que eu vou morrer. Não, 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 não. Nessa armadilha aqui, não. Maravilha. Senhor. Ah, que desviada. Toma. Cara, deu uma... Admito que eu dei uma geladinha. Tem algum item aqui. Câmera estranha, né? Que fica com esse... Essa câmera de baixo pra cima é bem ruim. Tem alguma joia aqui? Acho que não, né? Ah, olha só. Olha só, eu tava na dúvida. Não lembrava se tinha uma joia mesmo. Ia passar reto. Aí ia ter nos comentários. Esqueceu a joia lá, burrão! Essa... Essa playthrough tá complicada. Eu esqueci de pegar. Esqueci não. Eu vendi a coroa na hora errada. Esqueci de pegar aquele perfume que fica na mesma sala da... Da Magnum. Faz... Faz bastante tempo mesmo que eu não... Que eu não jogava essa parte. Jogava essa parte não. Jogava esse jogo. E aí, amigão? Sussa! Bom, ainda bem que só ela explorou. Caramba, eu não acerto os tiros com essa arma, velho. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Ainda bem que ela pulou antes da hora, hein? Pulou certinho, amiga! Tô me sentindo com um hack com essa pistola. Vou usar uma vida. Eu não vou buscar ali na frente, não. Deixa eu... Agora eu acho que eu vou, hein? Dois itens a gente pega. É agora que vai ficar rápido pra caramba, não? Ou tem mais outra área externa? Não lembro. Não lembro. Beleza. Acho que é agora. Tem que apertar bem rápido o botão nessa vez. Eu tenho quase certeza que diferente das outras... Que diferente das outras... Das outras partes que eu tenho que ficar apertando o botão rápido. Essa daqui do vagão tem que apertar muito rápido. Ou todas as vezes que eu joguei antes, meu controle tava com defeito, mas... Mas eu acho que ela é mais difícil mesmo que... Que as... Tá aqui, ué. Se ele caiu aqui dentro, podia ter me dado um dinheirinho, poxa. Caramba, velho. Quanto inimigo. Tá. Agora eu não preciso terminar de matar aquele lá. Agora o negócio vai... Vai enlouquecer aqui. Vou tentar botar um rápido, ficar de olho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual que vai ser o botão? Qual que vai ser o botão? Vai, vai, vai. Maravilha. Eu tô com medo de ter... De ter essas... Esses momentos de apertar o botão rápido e ser aqueles que trocam do... Do X pro A e do A pro X. Tem alguma joia aqui, não? Sobrando uma joinha? Não. Tem uma parte mais pra frente. Eu acho que é quando o Leon encontra a Aida e ele fica com o olho vermelho por causa das plagas. Tem uma placa no meio do... Uma placa com umas escrituras. Eu acho que atrás da escritura tem uma joia. Ou alguma coisa especial. Eu sei que não é um item comum. Galera, eu acho que subindo esse elevador vai acabar o capítulo. É isso mesmo. Galerinha, que hit rate horrível! Eu errei 50% das balas. A gente vai ficando por aqui nesse capítulo, beleza? O próximo a gente já vai enfrentar o Salazar e vai terminar com ele. O próximo é certeza que a gente vai até o fim da parte do castelo. E daí no outro a gente vai começar a parte da ilha, beleza? Se gostaram do vídeo deixem um like, se inscrevam no canal. Se não gostaram, só avisar, deixar sugestões do que pode melhorar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!